Amigos, muito boa tarde a todos, tá? Com muita alegria, muita satisfação na graça do nosso Deus, né? O que eu estou passando aí, eu, tá? Douglas, do nosso canal Sueli Douglas Aguiar, né? Transmitindo conhecimento, compartilhando valores. É que eu estou aqui para gravar esse vídeo, pessoal, tá? Especificamente para agradar a... Agradecer a todos vocês, tá? Por ter nos assistido aí, já ter quase 20 ou mais de 24 mil visualizações dos nossos vídeos, né? E já passamos dos 90 inscritos, tá, pessoal? Então, ó, com muita alegria no meu coração, tá? Eu desejo a vocês muita alegria, muita saúde, muita paz, muita felicidade por vocês aí estarem compartilhando aí, né? Cooperando, né? Com o nosso canal, tá bom, pessoal? Então, ó, eu estou aqui hoje, né? Estou tomando um certo cuidado aqui, que estou com o celular, né? Gravando aqui, né? Nossa paisagem linda, né? Que é a nossa ilha comprida, o complexo estuarino, né? É do mar pequeno. Igual a pilha comprida cananeia. É que eu estou aqui, pessoal, para desejar aí a todos os nossos clientes, os nossos amigos aí, aqueles inscritos em nossos canais, em nosso canal. Nosso canal, né, pessoal? Que nós temos aqui a nossa página no YouTube. Nós temos também lá a nossa página no Facebook, né? Douglas Antônio, né? E também a nossa página Ilha Verde também, né? Folhas Mudas de Gataia, tá, pessoal? Tudo pelo Facebook, tá? E aqui no nosso canal no YouTube, ó. Passando parabéns a todos vocês, uma excelente Páscoa, tá? Que Deus esteja abençoando, né? Os nossos dias aí, todos os nossos dias, né? A minha vida, a vida, a sua vida, né? A vida dos meus familiares, a vida dos seus familiares, tá, pessoal? Então, passando para agradecer a todos vocês e desejar, né? Que a luz, essa luz aí, ó, que está nos iluminando, que ilumina o nosso dia, possa estar sempre fazendo nos lembrar que Cristo um dia ressuscitou, né? Da sepultura, né? Ressuscitou da morte para nos dar vida também junto com Ele, tá bom, pessoal? Ele morreu, Ele padeceu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para que o nosso pecado fosse perdoado por esse ato de amor dEle, tá bom, pessoal? Do nosso Deus para conosco, tá? Então, uma feliz Páscoa a todos vocês e eu espero, pessoal, com muita alegria continuar contando com vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, um beijo no coração de todos e olha, cuidem-se, tá? Cuidem-se porque Deus, Ele está fazendo tudo por nós, tá bom? Ele só quer de nós que nós respeitemos o nosso corpo, né? Que é templo do Espírito Santo, é templo dEle, tá bom? Então, aí, feliz Páscoa a todos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Tchau, tchau.